Sempre que sou convidado É isto que eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convida Bate, bate logo o meu coração Se for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Ou um croissant bem quentinho Então vou à francesa Se for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Nem sei o que faço Se me derem boa pinga E houver boa comida Ai, até rapo tacho Sempre que sou convidado Para um jantar de gala Logo me arranjo a valer E mesmo até sem querer Sou o galão da sala Cada prato tem um país Eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convida Bate, bate logo o meu coração Se for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Ou um croissant bem quentinho Então vou à francesa Se for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Nem sei o que faço Se me derem boa pinga E houver boa comida Ai, até rapo tacho Eu sou louco por comida Pelos melhores pratos do mundo Burritos à mexicana Moamba à angolana Não dispenso um segundo Eu adoro um bom prato Como tudo com agrado Vejo a da brasileira O sushi à japonesa Ai, eu fico consolado Se for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Ou um croissant bem quentinho Então vou à francesa Se for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Nem sei o que faço Se me derem boa pinga E houver boa comida Ai, até rapo tacho Se me derem boa pinga E houver boa comida Ai, até rapo tacho Oh, yeah!